E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, mais um dia de muito sol e temperaturas em elevação Tem umidade no ar, 28 a 30 graus no litoral, também na capital Vão representar uma sensação térmica maior do que isso Muito calor, e as temperaturas elevadas também no interior Vão chegar até os 34, 35 graus À tarde, algumas nuvens escuras se formam Novamente, aquela situação de chuvas isoladas E quando acontecem, podem ser fortes com trovões Raios mais fortes, ventos e até a possível queda de granizo Isso principalmente sobre o interior Para o litoral e para a capital, mais difícil Tempo mais estável, mais sol E cuidado aí com a pele, protetor solar e muita hidratação Temperaturas elevadas em todo o estado Calor, tempo que não muda nos próximos dias Um abraço a todos O Homem do Tempo